O Laírdon dos teclados pode entrar, Laírdon dos teclados Olha só Mas como quer essa mulher pra mim Quando ela vou até a paz Essa vecina sabe conquistar Me apaixonei somente agora Quando eu quero algo além Não me interessa ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor O que ele está contigo seja por favor Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar já não vou deixar Ah, meu amor O que ele está contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço Tudo só pra te amar João Inácio, show! Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até a fim Essa nova destina sabe conquistar Me apaixonei somente agora Me apaixonei somente olhar Quando eu quero algo além Não me interessa ninguém Não me interessa ninguém Só ela me faz Oh, meu amor Ah, meu amor Se queres estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Com você eu faço tudo só pra te amar Com você eu faço tudo só pra te amar Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste O melhor do Brasil Com o salão mais premiado E os profissionais mais premiados Passa no Sábia e no Augusto Hair Academy Os teclados Eu quero estar contigo seja como for Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Nunca mais Desafortunado Nunca mais Não quero te dizer Se gostei Sabor na boca Acoí já não foi de cor Com uma rosa nunca mais Desafortunado Não quero te dizer E eu não quero mais esse feijão, meu bem Gasolina vai subir de preço Eu não quero mais o seu interesse Pra poder subir Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Eu não chamei o que vida, Margarida Pra você gostar de mim E essas vidas, vida, Margarida Essas vidas, vida, Margarida Pra você gostar de mim Eu não quero mais Uma rosa nunca mais Diz a pessoa, não quero ver você E se você tem sabão na boca A juíza não foi como um Uma rosa nunca mais Diz a pessoa, não quero ver você Eu não quero mais o seu interesse E se você tem sabão na boca Gasolina vai subir de preço Eu não quero mais o seu interesse Eu vou mais o seu interesse Coréu, é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Arranchando esse fim da Margarida Pra você gostar de mim Essas vidas, vida, Margarida Essa espécie da sua vida, quando eu fiz, a você está de mim. Lairton dos teclados. Lairton dos teclados. Mais um pouquinho. Tchau, tchau. Programa João Inácio Show. Alegria. Programa João Inácio Show. A ruína já não me tornou. Uma rosa nunca mais. Desafio, não quero ver você.